...desenvolvimento sustentável, ex-aluno do Instituto Presbiteriano Gamon, Alisson Mazotti Carvalho, diretor-geral do Instituto Presbiteriano Gamon e major Eule Borja, presidente do Hospital Evangelico e a excelentíssima senhora Michele Aline Barreto, diretora da Faculdade Presbiteriana Gamon. Registrada a presença de convidado, houve-se o índio nacional. Nesse passo, fazem uso da palavra o senhor Germano Luiz Gomes Vieira, o deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem e após a entrega de placa, o senhor Neander Teixeira Mendonça e o presidente. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Presidente, pela ordem. Não havendo correspondência se lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Sajanto Rodrigues. Obrigado, presidente. Presidente, eu queria, presidente, mais uma vez, e aí agradecendo a Vossa Excelência por ter concedido a palavra, de mais uma vez fazer um apelo ao governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema, os servidores da segurança pública já não suportam mais tamanho sacrifício juntamente com suas famílias. Já são quatro anos sem a reposição da perda inflacionária. O que seria isso? O que eles estão reivindicando, senhor presidente? Não é aumento salarial. Aumento salarial é aquilo que se dá acima da inflação. O que está sendo reivindicado pelos profissionais de segurança pública, os policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e sócio-educativos, são exatamente a reposição da perda inflacionária de quatro anos, como determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, é assegurada a revisão geral anual. E por qual motivo, presidente? Porque as famílias já tiveram corroídos quase 25%, ou seja, um quarto do salário do poder de compra dessas famílias foram corroídos pela inflação. A retomada do pagamento do quinto dia útil, porque é importante o governador colocar em dia há três anos e seis meses eles estão recebendo salários parcelados. E agora, o governador, nesse último anúncio, piorou. Uma primeira parcela dia 13 e outra dia 27. Então, houve uma piora. O governador precisa entender que realmente ele assumiu o governo numa situação e quatro anos que ocorreram dessa, eu diria, dessa falta de respeito à dignidade dos servidores por par do governo do PT. Só que eles estão há quatro anos sem reposição da perda inflacionária e três anos e meio de parcelamento. Então, o que estão reivindicando é, acima de tudo, o direito. E o governador precisa entender isso. O governador Romeu Zema, os servidores estão reivindicando. É direito. É dever do governador cumprir a Constituição da República, assegurar a revisão geral anual, ou seja, que é repor as perdas inflacionárias. E, por outro lado, pagamento quinto dia útil. Por fim, presidente, tem servidores que estão há dois anos e meio, que aposentaram, que reformaram, que não recebeu férias-prêmio, ajuda de curso, diferença de promoção e diárias. Portanto, fazemos um apelo ao governador. Nós mesmos hoje já aportamos o requerimento à Comissão de Segurança Pública. A Comissão de Segurança Pública vai acompanhar, e também não só acompanhar, e mediar a manifestação que ocorrerá no dia 22 de agosto, quinta-feira, a partir das 14 horas, na cidade administrativa. Qual o apelo que nós fazemos ao governador? Governador, é sentar com as lideranças sindicais, com as associações e com os parlamentares que representam a segurança pública, e negociar. Porque agora não resta outra coisa. Tem que ser negociado e encontrar uma solução pacífica. Porque esta manifestação, senhor presidente, ela promete, e o pessoal está com muita disposição, de não arredar o pé da defesa dos seus direitos. Esse é o apelo que nós fazemos ao governador Romeu Zema, e a todos os servidores, policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente peritenciário e sócio-educativo, e familiares. Vocês têm o encontro conosco, inclusive com este deputado, no dia 22 de agosto, quinta-feira, a partir das 14 horas, na cidade administrativa, para reivindicar o seu direito. Vamos à luta. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Considerei pela ordem, coronel Sandro, mas primeiramente foi solicitado pela deputada Beatriz, em sequência, senhor. Obrigada, presidente. É só para ratificar que, neste dia 6 de agosto, nós iniciamos as nossas manifestações contra a reforma da Previdência, que, no caso, se aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados e no Senado, implicará em 40 anos de sala de aula para as professoras e professores de todo o nosso país. É uma reforma criminosa, que não pode passar pelo seu conteúdo excludente, não mexe em privilégios, mexe com o povo, mexe com as nossas categorias profissionais. Agora, às 18 horas, aqui na Praça Afonsoarinos, teremos manifestação. E, no próximo dia 13 de agosto, numa greve nacional da educação, onde, aqui em Minas Gerais, além da greve nacional da manifestação do funcionalismo, será realizada a Assembleia Estadual da Educação. Igualmente, os trabalhadores em educação acumulam seis meses de nenhuma negociação, nenhuma nomeação de concurso público, nenhum pagamento relacionado a férias-prêmio daqueles que se aposentaram, nenhuma discussão sobre o piso salarial profissional nacional. E, como eu informei ontem, para nossa surpresa, o governo Zema sequer investe o mínimo constitucional em educação. Está na casa dos 17% e deveria investir os 25%, além da cota salário e educação que recebe. A situação é grave, porque tem o recurso, o recurso ele recebe, e desse recurso recebido, 25% tem que ser investido em educação e não tem sido investido. E, ao fazer essa denúncia, na semana passada, aqui na tribuna, o governo não respondeu. A gente discute que ele não investe os 25%, aí ele responde, estamos investindo tantos milhões. A questão não é essa. Tem que investir todos os milhões anunciados e mais outros tantos milhões para se chegar aos 25%. Então, esse semestre, fazer discurso de crise financeira ou de regime de recuperação fiscal para cima da educação não vai colar, porque o mínimo constitucional não está sendo cumprido. E, como eu anunciei na semana passada, estou indo ao Ministério Público fazer a representação para o acompanhamento da ausência do mínimo constitucional investido em educação. E, dia 13 de agosto, a Assembleia Estadual do Sindicato, com manifestação e cobrança, além de sermos contra a reforma da Previdência por um processo sério de negociação com o governo Zema, porque, até este momento, nenhuma negociação, de nenhuma questão, seja ela financeira ou não financeira, foi feita com os trabalhadores em educação. Pela ordem, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde. Primeira coisa, eu quero me manifestar aqui a respeito da reforma da Previdência. Que nenhum dos governos anteriores nesse país, e eu cito nominalmente, governo Fernando Henrique, governo Luiz Inácio Lula da Silva, dois mandatos, governo Dilma, um mandato e meio, tiveram coragem de fazer na plenitude, mesmo com as dificuldades, mesmo com a impopularidade que isso ia provocar. Sabe por quê, senhor presidente? Porque não tem compromisso com o Brasil. Pela primeira vez, aparece um presidente que tem caixa para encaminhar uma reforma da Previdência e fazer com que ela seja aprovada, porque essa reforma é redentora. Não me surpreende o PT ser contra a reforma da Previdência, porque o PT não votou Constituição. O PT não votou no Plano Real. O PT não votou Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tudo o que o PT faz é para destruir esse país. Só que agora eles não mais conseguirão. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro acordou. E 60 milhões de brasileiros disseram que querem a reforma da Previdência. Querem, porque essa reforma é essencial para garantir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. e que nenhum esquerdista nesse país tem coragem de defender, porque eles defendem, é bandido preso lá em Curitiba. Eles defendem, é desvio de dinheiro para países comunistas. Eles defendem, é dinheiro para empreiteira, para encher caixa depois de partido, para encher bolso de dirigente de partido, para encher bolso dessa canalice do PT toda que está presa, processada ou indiciada. Então, vir aqui em plenário, falar que vai fazer ato contra a reforma da Previdência. Olha, o diabo todo dia faz ato contra Deus e contra os cristãos, mas nós estamos aqui para defender. Então, contra o capeta e contra o diabo, nós estamos com Deus, nós estamos com as pessoas de bem. E a reforma da Previdência, todos sabem, ela vai doer, sim, todos contribuirão. E não venha falar que ela penaliza a pobre, não. Ela está fazendo um equilíbrio. Ainda não é o ideal, porque nós vamos ter que fazer uma no futuro. Mas vir aqui, partido de esquerda, falar que é contra, está fazendo manifestação, é uma forma de manipular o povo, como sempre fizeram, para deixar o povo aqui, na miséria, escravizados, recebendo esmolas de programas sociais, que eles nunca conseguem sair. Sabe por quê? Porque esse é o interesse de quem tem projeto eterno de poder. E quem tem projeto eterno de poder é a esquerda, com seus representantes, PT, PSOL, PCdoB, e outros aí similares, que defendem canalhas e ditadores lá fora, mas não têm coragem de votar pelo Brasil aqui dentro. Então, a reforma da Previdência é essencial, sim, porque sem ela, esse país, que foi quebrado pelo Partido dos Trabalhadores, não se recupera, senhor presidente. Então, essa é a minha primeira fala. A segunda é dizer que, no dia 22, às 14 horas, reforçando a fala do deputado Sargento Rodrigues aqui, eu, Coronel Sandro, estarei lá com os meus companheiros da Segurança Pública, policiais militares, bombeiros, agentes sócio-educativos, agentes penitenciários, nessa manifestação grandiosa na cidade administrativa, para fazer a defesa dos direitos elementares de todos nós que militamos. Ontem, hoje, e militaremos no futuro na Segurança Pública. Então, a manifestação da Segurança Pública vai acontecer no dia 22, às 14 horas, na cidade administrativa, e eu estarei lá com os meus irmãos, com as minhas irmãs de farda, meus companheiros da Polícia Civil, companheiros, agentes sócio-educativos e agentes penitenciários, porque nós só queremos, é o mínimo, reposição de perdas, pagamento de salário no quinto dia útil e queremos que aqueles que já também passaram para a inatividade no serviço público que recebam aquilo que tem para receber, que são as férias-prêmios que estão lá acumuladas e ainda não foram pagas, dentre outros. E lembrando, lembrando, não culpe esse governo por isso não, porque todos sabem, nós tivemos aí quatro anos de política de terra arrasada, pelo PT. Repetindo aquela imagem aqui, registrando mais uma vez, que nós sempre falamos, onde o PT passa parece que é um gafanhoto na plantação, não sobra nada depois que sai lá na frente. E é assim que ficou o Estado de Minas Gerais. Então, companheiros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, agente sócio-educativo e agente penitenciário, dia 22, 14 horas, eu estou atendendo à convocação e estarei lá com todos vocês. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela ordem, Presidente. Pela ordem, deputado Betão. Presidente, parece que o Partido dos Trabalhadores teria o direito ao artigo do Regimental 64, por ofensa pelo deputado que antecedeu agora. Artigo 64. 64. Com a palavra, pelo artigo 64, deputado Betão. Pode ser daqui mesmo. Cinco minutos. Presidente, nós temos uma ordem de inscrição do grande expediente. O 64 só pode depois passar para o Betão com todo respeito depois do pinga-fogo? O 64 tem a preferência regimental porque acabou de ser citado. Não, com a devida vênia, Presidente. Com a devida vênia. Aqui, a ordem do dia, o pinga-fogo, ele tem preferência. Nós temos horário, tem oradores inscritos. Estou inscrito em primeiro lugar. Eu acho que o senhor pode passar a palavra para o Betão para ele falar até por meia hora depois do pinga-fogo. Com todo respeito à vossa excelência e ao deputado Betão. Não estou entrando nesse mérito, não. Briga de Jacu, Lambu não entra, não. Então, é importante que o senhor respeite o nosso regimento e passe a palavra pelos oradores inscritos. Ok, vou pedir ao deputado Betão então que aguarde para poder utilizar do artigo 64. Em respeito ao primeiro orador inscrito, deputado Carlos Pimenta, já conceda a palavra ao mesmo que disparado de 15 minutos para sua intervenção. Perfeito, presidente. Vou cantar. Obrigado. 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 Meu caro presidente, deputado Cristiano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados, eu quero desejar uma boa tarde aí à imprensa e aos nossos convidados que estão acompanhando essa reunião. Eu queria inicialmente, meu presidente, falar um pouquinho do evento que aconteceu ontem em Brasília, quando vários deputados, infelizmente eu não pude estar presente, mas vários deputados, acompanhando o deputados, da casa, o deputado Agostinho Patrus e o nosso governador, o governador Zema, estiveram no Supremo Tribunal Federal para uma audiência com o ministro Jumar Mendes. E as informações que chegaram hoje aqui à casa, conversando com vários deputados que estiveram em Brasília ontem, é que a recepção de um documento que foi elaborado com muito zelo, com muita responsabilidade pela Assembleia de Minas, sob a tutela do nosso presidente Agostinho Patrus, e nós tivemos o pior das acolhidas por parte de representantes da Advocacia Geral da União, que falou absolutamente, taxativamente, de que eles não reconheciam a dívida que o governo federal tem com os municípios através da lei Candir e que a União se recusava terminantemente a levar adiante a conversa, as negociações e a pagar o que é devido a Minas Gerais e a vários estados brasileiros. É lamentável porque os senhores advogados que representam os interesses da nação e nós somos nação também, aliás, Minas é o Estado símbolo da liberdade, das boas iniciativas da nossa nação. E eu me recuso até a acreditar nas informações que nós tivemos por parte de alguns deputados de que estes advogados, eles, na presença do governador de Minas, do governador do Pará, de vários parlamentares estaduais, parlamentares federais, eu me recuso até a acreditar de que isso tenha acontecido. Mas isso mostra claramente o que é que está acontecendo no nosso país. Há uma discordância generalizada, há uma falta de sintonia, há uma falta de se encontrar um denominador comum por parte dos interesses do Estado, com o interesse da nação. É um salve se quem puder, Marquinhos. Governo Federal defendendo os interesses dos governos estaduais, apresentando uma pauta para poder resolver as questões, com a presença de governadores importantes do nosso Estado, dos Estados brasileiros, o governador Zema, que se dispôs a ir a conversar, argumentar. Estiveram presentes advogados de renome, advogados mineiros, que fizeram apresentação desse fato que está acontecendo, e o governo federal falou, não, não interessa, não vamos conversar, não é por aí, não reconheço, e foi por aí afora. Eu acho lamentável. Eu quero, na outra face da moeda, dentro desse episódio, cumprimentar o presidente da casa, o presidente Agostinho Patrus, que apresentou um documento, uma proposta, há 20 anos que não se apresenta nada, é aquela promessa, vamos pagar depois? Minas tem a receber na mão do governo federal 135 bilhões, é mais do que um orçamento anual que nós temos, e nós estamos vendo aí o caos se instalando na saúde pública, salários parcelados dos nossos funcionários, a segurança pública, o deputado doutor Eli, ele, doutor Eli Grilo, que está aqui presente, o delegado, teve presente hoje na comissão de segurança, e viu as dificuldades para se pagar diárias aos policiais militares, e o governador coitado, fazendo das tripas coração, para poder apresentar um plano de governabilidade, e cheio de esperança, cheio de boa vontade, vai para uma audiência como esta, e recebe um não, um sonoro não na cara, por parte dos advogados, eu quero também acreditar que essa é a função dos advogados, aliás, o advogado de acusação apresenta todos os argumentos, de defesa também de seus argumentos, primeiro a negação, para depois estabelecer o diálogo, eu quero acreditar que isso tenha acontecido, agora nós não podemos é desanimar, o presidente Agostinho é um homem fadado ao sucesso, é um homem obstinado, com a sua política toda peculiar, do bom mineiro, acredito que ele vai levar adiante, pelo menos foi constituído uma comissão para continuar as negociações, mas por outro lado é pena que isso caiu nas mãos de um ministro que hoje tem dificuldade para poder demonstrar a sua personalidade, um ministro combatido nas redes sociais, um ministro que toma uma decisão de manhã e a tarde já muda, porque se tivesse caído nas mãos um ministro correto, sério, um ministro que tem palavra, que tem impulso, que tem autoridade, eu tenho certeza de que ele estaria chamando a regulagem os advogados da União que com toda prepotência disse um sonoro não para Minas Gerais. Então eu espero que esse episódio seja apenas a primeira parte, talvez o preâmbulo de um capítulo que vai arrastar por muito tempo, mas nós não podemos desanimar, eu não vejo outra alternativa para o Estado de Minas Gerais a não ser ter acesso ao que é de direito, não estão pedindo nada ilegal ao que é de direito e eu espero que o governador Zema ele possa continuar nesse caminho de trazer para Minas Gerais pelo menos estabelecer um diálogo mais aberto ou pelo menos pessoas sensíveis, sensatas para que possam ouvir e não dizer não na bucha como foi dito ontem pelas informações que eu tive, talvez a Leninha possa informar melhor, mas eu fiquei muito chateado, muito decepcionado e não esperava outra posição do ministro Gilmar menos a não ser essa que aconteceu ontem de covardia de omissão se submetendo, se curvando, caindo genuflexo diante dos advogados gerais da União ao dizer não a Minas Gerais. Pois não, Leninha, um minuto por gentileza. Muito obrigada, deputado Cáss Pimenta, queria cumprimentar o presidente, caros colegas e os que nos acompanham também pela TV. nós estivemos lá representando inclusive a nossa bancada, eu, a Marília e a Andréia, a gente representando a bancada feminina, as mulheres aqui da Assembleia e tivemos vários companheiros aqui também deputados e também do Congresso Nacional. Acho que destaca três coisas, deputada. A primeira, isso que o senhor falou, assim, Minas Gerais foi o único estado que de fato apresentou uma proposta, uma proposta construída inclusive sob a liderança do nosso presidente aqui da casa, uma proposta construída também com a nossa participação. Então, de uma forma coletiva, construímos uma proposta e Minas não chegou de mão abanando, chegou dizendo sim, nós temos que receber e nós estamos apresentando essa forma de receber esse passivo de 20 anos da Lei Candir. Isso é um destaque. O segundo destaque é com relação... Por gentileza, bem rápido, que ainda tem que ouvir o grilo e o... O segundo destaque é com relação a isso que o senhor disse, de protelar, nós saímos de lá meio que decepcionado, entre aspas, porque o ministro pediu seis meses, inclusive, atendendo o pedido da União para poder pensar na regulamentação da lei e fazer uma proposta. Mas isso o senhor está certo, eles foram enfáticos de que não há dívida com os estados, isso é lamentável, é ruim, pelos argumentos que o senhor já utilizou. Muito obrigada e seguimos na luta pelo fim da Lei Candir. Perfeitamente. Deputado Grilo, por gentileza. Deputado Carlos Pimenta, muito obrigado pela sessão desse pequeno espaço, mas eu gostaria realmente de cumprimentar Vossa Excelência pela manifestação, pela oportunidade que teve, cumprimentar os outros colegas deputados, deputadas que lá estiveram, que tentaram buscar aquilo que é de Minas, o que é devido a Minas desde a época que foi votada a Lei Candir. O que nós não podemos confundir é te revogar a Lei Candir, porque aí nós arrebentaríamos muita gente, principalmente o homem do campo, o produtor, mas nós precisamos que o governo federal repasse aos estados e principalmente a Minas Gerais, que é a nossa obrigação e nesse momento eu cumprimento não só a Vossa Excelência, mas todos os deputados que foram lá, o presidente dessa casa que levou em mãos uma proposta. Eu gostaria de pedir a quiescência de Vossa Excelência mais um segundinho que é para cumprimentar, fora desse tema, mas cumprimentar João Menezes, o nosso tenista que eu vi crescer em Uberaba, que eu vi crescer em Uberaba, que foi medalha de ouro nos Jogos Panamericanos no domingo. Eu falei que eu nem tive tempo de ver outro esporte porque eu queria ver a final do tênis que foi defendida o Brasil por João Menezes, que é mineiro de Uberaba, filho de um grande médico e de uma grande médica, doutor Fabiano e doutora Fernanda, neto de um dos maiores vereadores que já passou pela Câmara de Uberaba, que era Murilo Pacheco de Menezes. Então, o João Menezes deu um exemplo de simplicidade e guerra, de competência, de articulação, virou o jogo que estava perdendo, foi buscar e chegou ao final com medalha de ouro. então hoje ele chegou ao Uberaba e eu infelizmente não tive a oportunidade de estar lá para recebê-lo. Mas deixo aqui o meu abraço e peço aos anais dessa casa que envie congratulações, um requerimento de congratulações ao João Menezes pela vitória e pela medalha de ouro. Um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem as nossas homenagens também. Bartô, por gentileza. Doutor Carlos, obrigado pela parte. Boa tarde a todos. Só refrisar aqui a importância desse recurso para Minas Gerais e também entender que no caso da União, que está com um sério problema financeiro, de como a gente chegar à solução disso. Porque nós, como deputados, temos que realmente negociar e chegar a um bom senso ali que possa ajudar a trazer esse recurso para Minas Gerais. E nisso é o que eu estou defendendo firmemente, de certa forma apoiando, de certa não, de toda forma apoiando o pedido do presidente Agostinho, mas tentando chegar a um bom senso onde a gente possa ter algum gancho para puxar esse recurso. E dentro disso é justamente usar o princípio da meritocracia. Se nós estamos para fazer um regime de recuperação fiscal que vai ser muito pesado para Minas Gerais, então a gente pode sim merecer que esses recursos venham para a gente. porque se é um Estado que está precisando chegar a este ponto, então por que não a União não pode conceder uma ajuda e pagar aquilo que é de direito para a gente? Porque se todos os Estados pleitearem, fica mais complicado para a União pagar. Mas se a União começar a pagar somente aqueles que estão fazendo regime de recuperação fiscal, que são aqueles que estão dando contrapartida, eu acho que fica mais fácil a gente pleitear esse valor aí. E lembrando, a gente tem uma dívida com a União e a União tem essa dívida com a gente. Então é só cruzar os valores, não precisa nem sair dinheiro do caixa. Muito obrigado e parabéns. Obrigado pela participação, meu caro amigo Bartô. Agora, duas coisas finais. Primeiro, quando o Estado está deixando de pagar os juros da dívida que tem com a União, todo mês tem que recorrer ao Supremo para liberar bloqueios que são feitos nas contas do Estado de Minas Gerais. Todos os meses tem que estar com o advogado, aí o ministro de plantão dá a liberação dos recursos bloqueados. Veja bem, então há uma diferença muito grande nessa balança. Não há respeito com Minas Gerais. Eu acho que é muito importante que todos os políticos de Minas, nós aqui da Assembleia, cujas vozes muitas vezes não ultrapassam esse salão de discussão. Mas nós temos uma bancada, nós temos 53 deputados, é hora do governador convidá-los para que eles possam engrossar a voz lá junto ao governo federal. Eu acho que é o momento do brilho da bancada de deputados federais de Minas Gerais, porque eu me sinto sacaneado, envergonhado com o que aconteceu lá ontem. Um advogado, dois ou três, não sei, os melhores do governo federal falam, não, não tem isso não. O governo federal não reconhece essa dívida não, mas ao mesmo tempo reconhece a dívida de Minas com o governo federal bloqueando os nossos recursos. Olha bem, o tratamento totalmente desigual. E onde é que está essa bancada? Eu acho que era a hora, sabe, Bartô? Sou que é do partido do governador, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos chamar os 53 deputados, eu termino, para que ele possa falar, olha gente, é hora de levantar as nossas vozes. Quantas vozes foram levantadas desse estado aqui em Minas Gerais que mudou os destinos do país todo há centenas de anos, por que não agora? Por que reconhece a dívida de Minas com eles e eles fazem pouco caso da dívida já consolidada, reconhecida do governo federal com Minas Gerais? Nós estamos pagando uma conta que não é nossa não e nós estamos vendo o estado ir na bancarrota, na saúde pública, meu caro, vai para a porta dos hospitais que o senhor vai ver, conversa com um funcionário do governo do estado de Minas, servidor do nosso estado, para ver o sofrimento que passa ter o seu salário parcelado, ver a segurança pública, a dificuldade que nós estamos enfrentando, cada soldado de Minas vale por três, porque nós estamos aí precisando no mínimo dobro da força policial e mesmo assim Minas ainda caminha em pé de cabeça erguida, vamos erguer nossa cabeça e é hora do governo mostrar a força que tem, esse negócio de novo ou velho fica no segundo plano, é muito mais importante falar o que a gente tem que é comum a todos nós, o brilho do povo mineiro e do parlamento mineiro. Parabéns. Cumprindo o regimento, a presidência concede o artigo 64, o deputado Betão. O artigo 64 traz ao deputado, o partido político ou bloco parlamentar que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se, dará a palavra a critério do presidente pelo prazo de cinco minutos, exceto na ocorrência de decurso do prazo regimental. Só tem cinco minutos, deputado Betão. O senhor está declinando do 64? Ok, eu passo a presidência então para o deputado Carlos Henrique fazer uso da palavra. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Só um minuto, presidente, que eu preciso fazer um registro palmar. Claro. A gente zera o cronômetro aqui e inicia no momento que V. Exª fizer uso da palavra. e fazer o registro de presença. Ok. Não deu presença, deputado. Não registrou. no painel não estou aqui, mas isso é que você procura para mim. Não é bom que você precisa para mim. Agora sim. Obrigado, presidente, colegas deputados. presidente, eu queria aqui na primeira parte da minha fala relatar a nossa visita, nossa missão ontem ao Supremo Tribunal Federal, junto com o presidente da casa, o deputado Agostinho, governador Romeu Zema, também presente, o procurador-geral de justiça, o defensor-geral do Estado, vários secretários, deputados federais. e é verdade, o que saiu da reunião não era o que nós esperávamos. Imaginávamos nós que depois de todos esses anos e desse processo da Lei Candir no Supremo e no Congresso Nacional, sairíamos dali com alguma coisa mais objetiva. Minas Gerais levou sua proposta. Minas Gerais propôs ao governo abrir mão, inclusive, de um período das perdas de 96 a 2004, me parece, e aceitaria receber o restante em 60 anos. Evidente também que, desde que o governo atualizasse os repasses das compensações, que também não vêm sendo feitas. Essa proposta, deputado Betão, atendia também os demais estados que têm as perdas. Minas apresentou conforme o despacho do ministro Gilmar Mendes por última ocasião da discussão da Lei Candir. A questão é que os representantes do governo federal não levaram nenhuma proposta. Nenhuma. Na verdade, Betão, tentaram o tempo todo condicionar a conciliação ou o encontro de contas da Lei Candir ao Estado, entre outras coisas, os Estados, aderirem ao plano de recuperação fiscal. E nós sabemos que esse plano de recuperação fiscal se formos analisar o modelo daquilo que foi adotado pelos Estados ainda na época do governo Temer, tivemos 19 Estados que não deram conta de cumprir. Se for considerar a fala do governador Witzel ao presidente Agostinho, do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, disseram que foi um péssimo negócio para o Rio de Janeiro. Não foi a solução para tirar o Estado do Rio da crise. E os termos do acordo vão precisar ser revistos. E aí, de novo, o governo traz essa tese, que não adianta só fazer o repasse daquilo que é engraçado, daquilo que é de direito do Estado, mas o Estado também tem que apresentar uma proposta, digamos, de arrocho fiscal. Eu vi aqui deputados, inclusive deputados que são apoiadores desse governo federal, falar da luta pelas suas categorias, que vai participar de mobilizações, manifestações, que o governo do Estado de Minas Gerais tem que cumprir a recomposição salarial. Olha, mas tem que entender que isso tudo some caso Minas Gerais adote o plano de recuperação fiscal. O pacote do plano de recuperação, ele fala de congelamento de aumentos, ele fala de congelamento de convocação de concursos, ele traz a questão da venda das estatais mineiras, das empresas mineiras, então ele tem um pacote de condições que é posto do Estado, que entendo eu que não serão benéficas. Importante lembrar que não há condicionante do debate da lei Candir com o plano de recuperação fiscal. A questão da lei Candir, ela já está dada, pacificada pelo Supremo, tem uma decisão. O que houve é que o Congresso Nacional não regulamentou a lei que vai tratar das compensações. Dessa maneira, o ministro Gilmar Mendes chamou de novo para si o debate e a condução do esforço para tentar se fazer uma negociação nesses termos. A grande verdade é que, em 1994, Fernando Henrique Cardoso, quando aprovou, quando propôs a lei Candir, ele estava tentando ali criar um esforço de salvar as exportações brasileiras. Naquele momento da criação do plano real, deputado Elismar, houve a indexação do valor do dólar com o valor do real, um por um. É evidente que na balança comercial houveram perdas e, para poder compensar essas perdas, veio a questão da lei Candir para desonerar do ICMS a tributação. Só que desonerou aquilo que era competência constitucional dos Estados. Já há um primeiro problema aí de interferência na competência constitucional do ente federativo. E depois, deputado Betão, sabiamente, Fernando Henrique, quando foi reeleito, ele deixou de utilizar o expediente do câmbio do câmbio fixo e voltou o câmbio flutuante. Dessa maneira, já não era mais necessário, talvez, a lei Candir, para compensar, então, as perdas da balança comercial. Só que aí, os caras vieram com uma emenda à Constituição e colocou e diziam que havia compensação das perdas a ser regulamentada em lei, o que nunca aconteceu e está lá até hoje no Congresso Nacional. Nessa brincadeira, ao longo desses anos, os Estados, a perda dos Estados chega a mais de R$ 800 bilhões. Só, em Minas Gerais, R$ 135 bilhões. É dinheiro que faltou para serviço público essencial. Então, o governo federal precisa entender que já é uma decisão e ele precisa pagar a Minas e os Estados, especialmente em Minas Gerais, o que é de Minas Gerais. Veja que é um esforço suprapartidário. Nós, que somos da oposição, estivemos lá ontem. O governador esteve lá junto, o procurador junto, o secretariado e deputado de vários partidos. Essa não é uma agenda que pertence a qualquer governo, a qualquer partido, a qualquer bancada. é uma agenda que pertence a Minas Gerais, por isso o documento da Carta de Minas é assinada por várias lideranças de todos os partidos. Nós temos que continuar perseguindo isso. O problema foi que a União chega e faz como proposta depois de quase quatro horas de conversa, a proposta deles não, então vamos fazer o seguinte, ministro, vamos montar aqui uma comissão para discutir essas condições e aí daqui seis meses a gente volta para saber o que a gente faz com isso. Porra, mas seis meses. Tirou o indicativo de em dezembro, né, Lenin, a gente fazer uma avaliação aí do que encaminhou ou não, mas olha, Minas não tem como esperar mais, porque senão vão voltar com a tese de que tem que ser a privatização das estatais, tem que ser o arrocho fiscal, tem que ser o congelamento do salário de servidor, tem que ser o congelamento dos concursos, das nomeações, dos concursados, inclusive até de possibilidade de convênios. Há também um dispositivo que vai tratar essa situação para as prefeituras, então não será bom para Minas Gerais, nós precisamos continuar perseguindo, perseguindo aquilo que é de direito do Estado de Minas Gerais que é receber pelas perdas da advento da lei Candi. É complexo, às vezes, para o cidadão entender, porque é um negócio que de 20 anos atrás, que teve uma lei que depois veio a emenda constitucional que está parada na Câmara e foi para o Supremo, o Supremo tenta pacificar e o Tribunal de Contas não apresentou o relatório que foi solicitado, ninguém lá sabia das informações que o Tribunal de Contas tinha sobre a questão das perdas da lei Candi, então o negócio está nesse pé. Volto a dizer, não voltamos de lá como nós gostaríamos, mas nem por isso deixaremos de ter energia para continuar brigando, para continuar brigando. É de direito, o Supremo já teve essa compreensão, como é que é isso? Bem, a outra parte aqui da minha fala é em resposta a um colega parlamentar que fez o uso da palavra para atacar o Partido dos Trabalhadores. Atacar o Partido dos Trabalhadores da esquerda é o alimento do atual governo que não consegue apresentar nada de concreto para o Brasil. Sabe, o parlamentar usar no microfone para dizer que o PT quebrou o Brasil, arrasou com o Brasil, é ignorar números e dados oficiais que não são do Partido dos Trabalhadores. Olha, todos os institutos, o próprio IBGE, Fundação Getúlio Vargas, organismos internacionais reconheceram o país como a sexta maior economia do mundo. Como é que nós quebramos o Brasil e viramos a sexta maior economia do mundo? Como é que nós quebramos o Brasil e, segundo a ONU, mais de 30 milhões saíram da miséria? Como é que é isso? Como é que nós quebramos o país e conseguimos levar a luz aos homens do campo, conceder medicamentos para as famílias mais pobres pela farmácia popular? E, por falar em farmácia popular, lembrar a medida do presidente de suspender fornecimento de medicamentos para quem tem diabetes, para quem tem câncer, tem doenças graves. E, ao mesmo tempo, pudor nenhum em usar de maneira exacerbada o cartão corporativo. Parece que ganhou do Lula, ganhou da Dilma, dos últimos presidentes no mesmo período pelo uso do cartão corporativo. Acabou a mamata. Acabou a mamata. Acabou a mamata para você, trabalhador, que precisava do medicamento fornecido pelo governo. Acabou a mamata para você, trabalhador, que está desempregado e o governo não consegue apresentar uma proposta para que retome o crescimento econômico. Acabou para você, trabalhador, especialmente do regime geral de previdência, que vai ter que contribuir 40 anos, comprovar a contribuição 40 anos, mais 65 de idade, para ter o direito ao benefício integral. Acabou a mamata para você, que vai consumir alimento cheio de agrotóxico, porque agora o governo faz uma nova redefinição da toxicidade dos agrotóxicos que são utilizados na lavoura. Acabou para os nossos índios que estão tendo as suas terras ameaçadas. A mamata acabou para eles. Está muito grave o que nós estamos vivendo. Não dá para quem assumiu o governo usar como discurso a todo momento para justificar a sua incapacidade de apresentar algo que realmente seja efetiva para o povo brasileiro, ficar vivendo de bravata, não descer do palanque, um discurso ideológico. Até os apoiadores do governo já o questionam. Vão ser quatro anos assim? O marxismo cultural, a mamadeira erótica, o kit gay e não sei o quê. Que insanidade, cara. Chega a ser um negócio que aproxima de algo doentio. Algo doentio. Quem governa tem que compreender que tem obrigações e responsabilidades que o cargo exige. Não pode transformar o governo num grande negócio de família. Olha, inclusive, Leninha, faz chantagem. Se o Senado não aceitar meu menino que sabe fritar hambúrguer e falar inglês para virar embaixador lá nos Estados Unidos, eu vou transformar ele no ministro das Relações Exteriores. Parece aquele guripirracento. Se eu não jogar, eu vou para a bola de baixo do braço e vou embora. Não tem jogo para mais ninguém. Isso não é postura de quem governa o país. Não pode ser por aí. Aí, Betão, não é nepotismo que acabou a mamata. Acabou a mamata. Matéria da imprensa essa semana disse que, ao longo dos anos, o clã Bolsonaro empregou, sei lá, cento e tantas... Como é que é, 102 pessoas com relações familiares? Grande negócio de família, isso? Não pode ser por aí, gente. As pessoas têm pressa e urgência. Esse discurso te fala o seguinte... E outro problema, Bia, todo momento que você faz uma crítica ao erro ou algo que eles fazem de errado ou que fala de maneira equivocada, mas e o PT? Gente, o PT está fora do governo há quase quatro anos. Eles estão sucedendo Michel Temer e eles eram base do Michel Temer. Bolsonaro, então, deputado do PP. O PP foi o partido mais fiel ao governo Michel Temer. O Bolsonaro é eleitor do Temer, não somos nós do PT. Nós votamos lá atrás Dilma, presidente, Temer vice. Concorda? Se não tivéssemos o estilo do golpe, terminava dessa maneira, Dilma, presidente, Temer vice. Mas os deputados que votaram pelo golpe, inclusive o Bolsonaro, automaticamente se transformou em eleitor do Michel Temer. Ou ele achava que era o Aécio que ia assumir, que era ele que ia assumir. Não, era o Temer. E deu sustentação, foi da base, teve ali o tempo todo. É uma continuidade do governo Temer. Então, eles não sucederam o PT. Se eles estão sucedendo um governo cheio de problemas, estão sucedendo o governo Michel Temer, que deu o golpe e assumiu no lugar do Partido dos Trabalhadores. Então, não vai colar. Não vai colar porque o homem do campo que conheceu o PNHR, que conheceu o Luz para Todos, que conheceu o Pronaf, que conheceu o PNAE, a regularização fundiária, não vai colar que o PT quebrou o Brasil. Aqueles que investiram no mercado imobiliário, as grandes construtoras, que ganharam muito dinheiro pelo Minha Casa Minha Vida, não vai colar. Inclusive, gente da família Bolsonaro ganhou muito dinheiro com negociações imobiliárias no governo do PT. e o PT quebrou o Brasil e ganharam dinheiro para caramba, segundo eles. Não vai colar para aquelas pessoas que sabem o que significou a rede SAMU, o programa Mais Médico, a saúde da família, as UPAs, o farmácia popular, não vai colar. Não vai colar para aquelas pessoas que tiveram aumento real de salário mínimo acima da inflação. Não vai colar para aquele menino pobre que teve oportunidade de ir para a universidade, seja através do Reune ou seja através das ofertas de vagas nas instituições privadas. É evidente que pessoas do PT podem ter cometido erros. Não dá para fazer cortina de fumaça com isso. A instituição é feita de gente. Eu sou católico, Betão, e tem padre na minha igreja que fez bobagem com o menino. Eles precisam pagar pelos seus erros, mas é preciso compreender que a instituição é maior do que o erro individual de seus membros. O PT não é diferente. Nós vamos fazer as nossas autocríticas necessárias, sem esquecer do que nós significamos para esse país. mas também nós não vamos viver disso, porque por tudo que nós fizemos o povo já votou na gente quatro vezes. Nós temos que ser muito grato ao povo brasileiro, mas agora nós vamos falar de futuro. E o futuro já começou, porque hoje quem monta o bloco de resistência e lidera esse bloco junto com os partidos de esquerda contra a retirada de direitos dos trabalhadores, contra a violência que a democracia sofre, contra a liberdade de expressão, contra o Estado de sessão, tem sido o Partido dos Trabalhadores. E esse futuro já começou. Cabe a nós pensar um grande projeto de novo para o Brasil, quem sabe também um grande projeto novamente para Minas Gerais, reconhecendo e corrigindo os erros, preservando as nossas conquistas e, acima de tudo, dizendo para o povo brasileiro que nós faremos o que ainda não foi feito. A autoridade que nós temos é a nossa história. A energia e o compromisso social com os mais pobres trabalhadores é que vai nortear esse nosso caminho de volta à presidência. E a considerar o que tem sido feito pelo atual presidente, não vai ser um caminho tão difícil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, convido o deputado Betão para fazer uso da tribuna. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público presente, trabalhadores aqui da Assembleia, e os espectadores também da TV Assembleia. senhor presidente, eu estava ali sentado na bancada, lendo alguns documentos, tranquilo, até que eu ouço um deputado colega nosso aqui de Assembleia falar uma série de inverdades, de impropérios e de ataques ao Partido dos Trabalhadores, de graça. Por isso que eu pedi aqui, inclusive, a possibilidade de estar utilizando o artigo, o regimento, o artigo do regimento 64, para poder defender o partido. Mas eu preferi me escrever aqui, porque aí eu teria mais tempo, para poder estar discutindo com aqueles que nos ouvem nesse momento, um pouco sobre o tema que o deputado levantou, que começou a ocorrer ainda no mês de julho, e a Câmara Federal pretende votar agora, ainda nessa semana, que trata-se da reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que visa única e exclusivamente atacar ou atender, melhor dizendo, os interesses dos banqueiros. E que só conseguiram aprovar neste primeiro turno porque compraram votos de deputados federais por 40 milhões de reais em emendas. 40 milhões de reais em emendas para que esses deputados pudessem votar uma reforma da Previdência que ataca os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial a trabalhadora rural e as professoras, e depois fica querendo doar dinheiro para a escola Agora são 3 horas e 35 minutos reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Os trabalhos foram interrompidos há cerca de meia hora por causa de uma queda de energia elétrica aqui na Assembleia. Mas agora já estão retomados o deputado Carlos Henrique reabriu a reunião ordinária desta terça-feira. Vamos acompanhar. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação do projeto de lei nº 2.803, 2015 do deputado Sargento Rodrigues ao projeto de lei nº 863, 2015 do deputado Arley Santiago para o guardar e semelhança entre si. Comunicação. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a Comissão de Segurança Pública comunica a aprovação na vigésima reunião ordinária em 6.2.2019 das seguintes proposições dos requerimentos números 2.112, 2.113 e 2.208, 2.019 do deputado Sargento Rodrigues e 2.166 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes Ciente Publix Senhor presidente pela ordem pela ordem deputado Bruno Engler Senhor presidente eu peço a palavra aqui para fazer uma defesa do nosso presidente Jair Bolsonaro que foi atacado com mentiras diversas vezes proferidas hoje da tribuna acusações levianas que não tem veracidade nenhuma e que são fruto de uma oposição por não ter em que bater tem que ficar inventando história primeiro gostaria de ressaltar que a gente não está tratando ainda do plano de recuperação fiscal mas caso ocorra o plano de recuperação fiscal ele impede o aumento ele não impede a recomposição inflacionária que é o que está sendo pleiteado e vai ser pleiteado na manifestação do dia 22 a qual sim eu estarei presente junto de outros deputados dessa casa e gostaria também dizer que a questão do Ministério da Saúde cortar o remédio para quem tem diabetes cortar a insulina é uma grande mentira o governo suspendeu uma parceria com uma empresa de produção de remédios que a empresa não estava cumprindo o cronograma e estava atrasada nas suas metas só que o remédio não deixou de chegar para a população o governo está comprando remédios por outras vias até o Ministério da Saúde de conseguir sanar o problema eu tenho que ouvir aqui também a questão de que o povo está desempregado e o Bolsonaro não faz política para reduzir o desemprego só que o desemprego diminuiu no nosso país isso aí ninguém fala que o desemprego está em queda que foram criados 408 mil postos de trabalho em menos de um ano que é o melhor resultado dos últimos cinco anos que a taxa criminal diminuiu em 20% que nós tivemos alta de quase 15% no turismo de negócios que nós voltamos a investir em ferrovias que o Brasil está reformando as rodovias que o Brasil está novamente trabalhando para a frente trabalhando para o crescimento só que eles não conseguem criticar isso daí criticam ah o Bolsonaro não apresenta nenhuma política para tentar resolver o desemprego mas fica o dia inteiro falando mal da reforma da previdência que quando aprovada vai trazer investimento para o Brasil e vai gerar emprego em nosso país uma reforma que combate sim privilégios que não é um ataque aos mais pobres até porque os mais pobres segundo índices apresentados eles já se aposentam com mais de 60 anos a contribuição dos mais pobres não vai aumentar pelo contrário ela vai diminuir em meio por cento agora o teto da contribuição vai aumentar o que não pode é termos servidores de algumas áreas que não incluem risco de vida ter se aposentar com 40 mil se aposentar com valores muito acima do teto enquanto trabalhador comum se aposenta ali na média do salário mínimo o governo Bolsonaro é um governo que está caminhando muito bem graças a Deus então eles precisam de espantalhos para atacar o governo agora a nova é a matéria do globo ah o Bolsonaro empregou 102 parentes eu pergunto a você que nos assiste na TV Assembleia você consegue lembrar de cabeça 100 parentes para pensar que o Bolsonaro estava empregando 100 parentes isso aí é palhaçada pedem aqui na maior cara de pau para o presidente descer do palanque ora a imprensa que não saiu do palanque passa o dia inteiro atacando o presidente Bolsonaro eu acho que o mais icônico é uma manchete do jornal O Globo Bolsonaro anunciou um plano de redução de impostos sabe qual foi a manchete Brasil pode perder até 50 milhões com o plano de redução de impostos do Bolsonaro aqui estagiário deve ser estagiário não é possível que o jornalista seja tão burro o dinheiro continua no Brasil ele só fica no bolso do contribuinte ao invés de ir para o cofre da União quando outros governos apresentavam redução de impostos aí era uma coisa boa aí era incentivo agora o Bolsonaro apresenta redução de impostos aí o Brasil poderá perder 50 milhões então quem não sai do palanque essa oposição do quanto pior melhor essa imprensa canalha e o Brasil segue muito bem obrigado questão de ordem deputado Cleitinho presidente boa tarde boa tarde a toda população presente boa tarde aos servidores dessa casa aos deputados usando a minha representatividade aqui recebi uma mensagem de um amigo meu aqui que está esperando ser chamado pelo concurso que teve e aqui não é nada contra aqui para representar a educação não é nada contra quem foi contratado os professores foram contratados mas é para esse pessoal que fizeram o concurso e ainda não foi não chamaram ainda então é um recado que está pedindo para todos os deputados aqui brigar pela classe da educação concurso regido pelo edital 007 barra 2017 destinado e preenchido de 16 mil 700 vagas sendo 16 mil para professores e 700 para especialistas foi realizado em 2018 e homologado 30 dos 6 de 2018 tendo 38 mil candidatos aprovados para um total de mais de 180 mil candidatos inscritos para toda Minas Gerais acontece que hoje o sistema educacional conta com quase 65 mil professores especialistas designados indo contra a lei estadual 18185 barra 2009 que proíbe a contratação de professores com candidatos aprovados em concurso em vigor pior de tudo é que a secretária Júlia Santana não está disposta a organizar o processo e elaboração de cronograma para retomada das nomeações insistindo nas contratações deixar isso bem claro nada contra quem está sendo contratado não o pessoal que fez o concurso quer ser nomeado e especialistas aprovados dentro do número de vagas ofertadas pelo concurso público se tem dinheiro para contratar mais de 65 mil professores no estado por que não tem para poder dar posse para os candidatos aprovados dentro do número de vagas muito estranho existem vários grupos de aprovados fazendo campanha para vocês deputados olharem com carinho e pedir a base ao governador Zeme que unam em pó de pelo menos retornar as nomeações um detalhe muito importante é que 85% dos professores aprovados estão trabalhando em seu próprio cargo como designado contratado em muitos casos está em até dois cargos vagos ocupados por ele mesmo assim a secretária através da sua secretária da sua secretária Júlia Santana não toma uma decisão de proceder as nomeações pedimos ao amigo deputado que interceda junto aos verdadeiros deputados que apoiam a educação como investimentos e unam forças para que pelo menos secretaria de educação proceda ao conograma de nomeações vamos fazer justiça só para ter uma ideia todos os outros órgãos retomaram as suas nomeações secretária de segurança segurança pública no caso polícia civil também Unimontes e tantos outros órgãos bastam pesquisar no jornal de publicações do estado todos os dias tem nomeações menos para educação então peço aos deputados que brigam pela educação que são representantes da classe eu que estou usando a minha representatividade aqui para poder sempre valorizar a classe da educação e que o governador Zema juntamente com a secretária Júlia Santana faça as nomeações que é mais de direito e é de justiça muito obrigado seu presidente questão de ordem questão de ordem deputado Mauro Tramonte senhor presidente eu gostaria aqui de manifestar e agradecer aos membros da comissão de constituição e justiça por ter aprovado hoje o projeto 906 2019 da nossa autoria que altera o valor da multa aplicada a quem utiliza e fabrica e comercializa linha de serol e chilena gostaria de agradecer ao deputado aí Bruno Eng que é o relator do projeto que aprimorou a nossa propositura e aumentou ainda mais o valor máximo para a multa que poderá chegar ao patamar de 179 mil reais nós já estamos cansados de ver seu presidente tanta gente aí morrendo sendo amputada com sérios riscos de vida com essa linha famigerada linha de serol agora nós temos que lutar para que nós possamos solicitar os nossos representantes em Brasília que torne esse crime isso está matando pessoas está amputando pessoas está trazendo prejuízo à sociedade isso é coisa muito séria esse menino que perdeu a perna aí esses dias atrás a repercussão foi muito grande em todo o Brasil internacionalmente isso está passando da hora de nós termos leis mais rígidas quanto a isso inclusive criminalizar mesmo pegou em flagrante tinha que ir preso nós temos que fazer uma mobilização porque Minas Gerais é um dos estados que mais tem aí montanhas é um estado alto que as pessoas gostam de soltar pipa papagaio e isso pode ser feito porque é um esporte bonito é uma diversão mas a partir do momento que coloca em risco a vida das pessoas isso é coisa séria então nós temos aí que fazer alguma coisa para poder conscientizar ação nós estamos tentando fazer no meio da imprensa fazendo o que pode ser feito mas para algumas pessoas somente aí a punição que tem que acontecer porque as pessoas estão vendendo isso aí discriminadamente pela internet abre internet lá tem lá vendendo linha de serói é só pedir que você entrega e no nosso estado isso é proibido então nós temos que penalizar e eu quero parabenizar aí a nossa comissão eu gostaria também de corroborar aí com as manifestações dos nossos deputados que me antecederam aí na tribuna desde o plenário pois estamos indignados com a postura da união face aos estados que cobram aí o cumprimento da lei Candir está passando da hora quero parabenizar aqui o presidente a mesa diretora dessa casa por estar frente a essa missão tão difícil mas com certeza seremos vencedores dessa justa cobrança que nós temos o direito de receber esses valores que nos foram tirados e isso nós temos que correr atrás vamos correr atrás no mais muito obrigado senhor presidente obrigado deputado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 7